Não espero de você mais do que educação Um beijo sem paixão Crime sem castigo, atento de nós Ainda bons amigos Pra ser sincero, não espero que você Mita, não se sinta capaz de enganar Que não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero, não espero de você Mais do que educação Um beijo sem paixão Crime sem castigo, atento de nós Ainda bons amigos Pra ser sincero, não espero que você me perdoe Por ter perdido a calma Por ter vendido a mal Pra ser sincero, não espero que você me perdoe Pra ser sincero, não espero que você me perdoe Por ter vendido a calma Parabéns, obrigada Obrigado.